Um abraço a galera toda aí, Adolfino. É, a gente só temos mesmo que agradecer esse carinho dessa audiência dessas pessoas todas as segunda-feiras, né? Também quero deixar meu abraço aqui especial para os nossos colegas servidores públicos, que estão na área da educação, na área da saúde, aqui na Secretaria de Obras, aqui no SAI, Itaúbe, né? O Adelson, nosso ouvinte lá em cima na mineradora, todas as segunda-feiras, aquele abraço. Dona Isabel lá em cima no Jardim das Oliveiras, também que está sempre com a gente. O Roberto, rapaz, aqui na Carpintaria e na Marcenaria da Prefeitura, está todo dia, liga na Liberdade, é cedo, cedinho, está ouvindo a Liberdade, aquele abraço ao Roberto, Tuca, Luiz, Tita, Zé Ângela, essa galera está sempre com a gente. Nicotinha do SAI, Nastácio, Tonho na portaria, essa galera, aquele abração, eu sinto sempre a vocês. Pois é, falando isso aí, vou mandar um alô também para o Jadirão lá no Campeste, Jadirão, para o doutor Damon, aliás, falando em doutor Damon, as eleições estão chegando aí, hein, gente? É a AME que vem, né? Manda um abraço para o meu amigo lá no Hospital Nosso Adoro também, o Reginaldo Calisto. Boa tarde a todos aí. E agora, Vanderlei, eu quero passar a palavra para você, né? Que você pode mandar seu recado aí também. Bem, eu acho que esse movimento do Sindiúti é um movimento justo, né? Onde a educação no nosso país é totalmente desvalorizada e, em especial, de uma maneira bastante acentuada aqui em Itabira. Então, boa tarde, Vanderlei, pode dar seu recado aí. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade. Meu nome é Vanderlei, eu sou professora da Rede Estadual, né? Eu trabalho em poema. Eu gostaria, né, de dizer que nós estamos de greve, né? E vai completar 90 dias. E a nossa luta, né, ela já vem acontecendo esses 90 dias. E nós estamos enfrentando, por parte do governo, né? Um descaso muito grande com a educação, né? Um descaso muito grande com os profissionais da área da educação. O que prova que, na verdade, o governo, né, ele falta com a verdade quando ele vai, né, na televisão, né? E vincula em todos os meios de comunicação de que, realmente, ele já paga o piso, né, além do piso. Mas isso não é verdade, isso não condiz com a verdade. Porque a lei do piso, que é a lei 11.738, ela deixa claro que ela é um valor de 1.187 para uma jornada de até 40 horas, né? E o governador, ele paga para o servidor, né, para a professora de nível médio hoje no Estado, um piso de 369 reais. E a proposta que o governador, né, veio fazer a categoria foi uma proposta que a gente considerou uma proposta absurda. O que ele veio propor foi um piso de 712 reais, indiferente do nível de escolaridade do profissional, né? Ou seja, 712 para quem tem nível médio, 712 para quem tem a licenciatura curta, 712 para quem tem a licenciatura plena e 712 para quem tem, né, até mesmo mestrado. O que a categoria julgou um absurdo e nós decidimos a continuidade da greve, tá? Há por tempo indeterminado, até que o governador cumpra, né, a lei 11.738. Ou seja, né, o que a gente vem fazendo é uma greve até inédita, porque fazer greve para cobrar de um governador o cumprimento de uma lei, a gente acredita que é um absurdo. Porque quem deveria dar exemplo de cumprir a lei seria justamente, né, os governantes, governantes, visto que a gente dá toda autonomia para o legislativo criar, julgar, é, perdão, né, aprovar a lei, né, visto que a lei já é aprovada, a lei já foi sancionada em 2008, né, e ela, pelo fato de ela ter sido entrado com alguns pedidos de inconstitucionalidade, ela também já foi julgada, já teve o julgamento final, e o Supremo Tribunal, né, determinou que todos os artigos dessa lei é constitucional. E se todos os artigos são constitucionais, a obrigação, né, de todos, ninguém pode estar acima da lei, gente, veja bem, né, se existe a lei, não é o governador, né, por ele ser o governador do Estado de Minas Gerais, que ele vai estar acima de uma lei federal. Então, a gente está lutando por isso, né, e a gente gostaria muito, né, a categoria que já está em greve há quase 90 dias, de ter a compreensão, né, de toda a comunidade, dos pais, dos alunos, porque a partir do momento que o governador desrespeita essa lei, ele está desrespeitando toda a sociedade, né, porque foram nós que escolhemos os nossos representantes para fazer essa lei. Ela existe e a obrigação do governo é cumprir, tá. E eu aprovo também, gente, do descaso com a educação, que quem não valoriza o profissional da educação não está valorizando os seus filhos, né, porque, imagina, o salário mínimo, a partir do ano que vem, está proposto para ser 620 reais. Um professor, né, que dedica toda a sua vida, né, ele tem um piso salarial de 712, né, chega a ser uma falta de desvalorização do professor dos seus filhos, não é isso? Pois é, Wanderlei, você sabe disso.